Caio na armadilha de gargantear Que era de passarinha, que não esquentava o lugar Eu te avisei, não se escolhe a hora de se apaixonar Acorde que vai se amarrar na roda da vida O destino é rei Você se perdeu nessa porra, eu te avisei Foi mole, ela te fisgar, valeu Juro que era isento ao amor, mas a tua hora chegou Só que o venta boa é que dá calor Já andas sumido do bar, eu te avisei Agora já falo em casar Falei, já estive no mesmo lugar É hora de aproveitar Malandra, quem sabe onde repousar Caio na armadilha de gargantear Que era de passarinha, que não esquentava o lugar Eu te avisei Não se escolhe a hora de se apaixonar Acorde que vai se amarrar na roda da vida O destino é rei Caiu na armadilha de gargantear Que era de passarinha, que não esquentava o lugar Eu te avisei Não se escolhe a hora de se apaixonar Acorde que vai se amarrar na roda da vida O destino é rei Você se perdeu nessa curva Eu te avisei Foi mole, ela te fisgar Valeu Juro que era isento ao amor Mas a tua hora chegou Só que o venta boa é que dá calor Já anda sumido do bar Eu te avisei Agora já falo em casar Valeu Já estive no mesmo lugar É hora de aproveitar Malandra, quem sabe onde repousar Malandra, quem sabe onde repousar E dele Hora de que seưa E a próxima Tchau Tchau